Música Ó, o Mítico foi no Matheus Massafera Aí todo mundo sabe que o Mítico agora tá milionário, né? Mítico porra, todo mundo porra O Mítico tá com o TT dele Eu lembro que ele tinha uma X1 Na época ele pegou uma Evoque, não sei, ele tá com... Enfim, vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos dar uma olhada Vai Mítico Massafera, lá vem Ai, tem pergunta aí Ah, meu Deus, não começa não Ó, não tô cuigão, galera Realmente, a gente, tipo... Se separou É, mas a gente tem vida separado Temos, eu queria trazer ele Da próxima ele vem sozinho ou eu venho junto com ele Tá bom Tá aqui, vamos hoje Ó, você tá preparado? Tô um pouco com medo Tô um pouco com medo O Mítico eu acho ele muito da hora, mano Ele aceita qualquer brincadeira Vocês já perceberam isso? Qualquer brincadeira ele aceita? É, eu nem sabia Cada uma tem uma pergunta dentro Aí, ou se você não quiser responder, você vira um shot Aqui tem vodka, gin Que delícia Eu tô bêbado, né? Eu tô bêbado, de ontem Hoje? Você bebeu muito ontem? Muito Quando você foi? Deu um rolê, a gente tem que sair junto Você foi com quem? Com os amigos Amigos? Isso Tá E você ficou com uma menina Tá bom E teve bololô depois da reboada? Teve Quando é assim, quando é assim, você fica feliz, né? E você tá feliz? Tô, mas ontem não teve bolos Eu tava com o Mítico, o Paulo das Canas, a gente tava conversando Ele falou que tá com 31, eu falei que tem 41 Com 41, a ressaca é muito grande Eu não posso mais fazer isso que você fez Não, com 31, a ressaca parece uma dengue Com 40, eu não consigo sair um dia antes de gravar Boa noite, vida Boa noite, Paulo Hoje, o que que falta na sua vida? Ah, eu acho que só meu pai e minha mãe, mano Nossa, que delícia Não, fala sério Que isso? Eu acho que só a minha família perto Hoje, o que que falta na vida de vocês, chat? É dinheiro? É o quê? Um carro? Uma casa? O que que falta na vida de vocês? Fala pra mim Tô bem, cara Mas teus pais são vivos? São Eles moram em Belém do Pará Então acho que só falta eles próximamente Nós, André Sem o Igão, como é que surgiu o podcast do Nath? Você vai falar uma briga? Mano, eu conheço o Igão desde 2015 Dinheiro? E aí em 2020 O que que falta? Um Supra Só um Supra Pra mim falta uma Mercedes SLS Uma MG GT Black Series E um Supra? Só isso No final de 2019 O podcast tava aparecendo Na cena Eu falei assim Mano, eu vou criar essa parada Com a minha linguagem Eu só preciso de um parceiro Que tenha a mesma linguagem que eu Aí eu chamo o Igão E a gente nem era amigo Foda A gente só era tipo Conhecer É, eram os brother de rolet Uma namorada? Cara, juro pra você No primeiro mês a gente falou Mano, acertamos Então tipo assim No primeiro mês a gente já teve um patrocinadorzinho Já começou a ganhar dinheiro com a AdSense A gente falou Mano, vamos investir nisso Aí no segundo mês a gente já teve um retorno financeiramente Massa De voltar pra gente No segundo mês a gente falou assim A gente pegou tudo que a gente ganhou Tá, porra 200 pau Tudo isso Uma namorada tô carente Pera, 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 pera Volta aqui Vocês entenderam isso aqui? Mano, acertamos Vou ler Quando que é isso mais raro ganhar dinheiro? Cara, juro pra você No primeiro mês a gente falou Mano, acertamos Então tipo assim No primeiro mês a gente já teve um patrocinadorzinho Beleza Já começou a ganhar dinheiro com a AdSense A gente falou Mano, vamos investir nisso Aí no segundo mês a gente já teve um retorno financeiramente De voltar pra gente No segundo mês a gente falou assim A gente pegou tudo que a gente ganhou Foi, sei lá, uns 200 pau No segundo mês Os caras ganharam 200 mil reais Eles ganharam 100 mil reais por mês Em dois meses Foi muito rápido O nosso primeiro episódio foi um milhão de views Aí cresceu A gente falou Não, agora que a gente pegou esse dinheiro A gente pegou tudo que a gente tinha Investiu e abriu Onde você foi Mas no segundo mês já deu resultado Foi bem Tá, então só falta sua família História ou tem que me dar outra pergunta Bruto você, né, Mítico? Eu sou, desculpa Preste atenção Como foi a transição da sua carreira de cantor pra apresentador? Eu não era cantor O cantor é o Igão Eu sou DJ Eu sou DJ Na noite Você quer ter vontade de ser pai? Tudo que eu quero é mudar Pra cidade dela Mostra Com 30 anos Eu queria ser pai, mano Aí não deu Então eu vou fazer 32 Já passou a brisa Mas eu queria ser pai Vai, próxima Tá, mas você falou Que você era DJ Aí como é que você passou Pra ser apresentador? Ah, então Eu era DJ da Kondzilla Aí eu... Você passou a fazer vlog, né? Pro teu É, eu faço vlog desde 2012 Eles tão com... Pode falar? Que tão com projetos novos Isso, projetos novos Mas aí eu fazia... Eu fazia... É nóis Show, né? De funk, etc E aí veio a pandemia Aí eu tive que parar Não, parei Qual famosa você beijaria hoje Sem pensar duas vezes? Melissa Melmaia Não, não era eu Ô, peraí Não era eu É muita gente Cita uma A Grazi tá solteira A Grazi Massafera? Que isso Lógico Maravilhosa Tranquilamente Lara Silva Evidentemente Evidentemente Era mais fácil Perguntar qual Que ele não beijaria Perguntar quem que eu fico É bobeira Ô, Igão Toda vez que você sai Você fica com alguém Igão, seu col Não Você e o Igão Como se conheceram? Cara Em 2015 Eu era fã do Júlio Eu queria colar com o Júlio E o Igão colava com o Júlio Aí você foi pro Igão Pra ficar amigo do Júlio Não, ele sempre tava junto com ele Ele falou isso, gente Ele sempre tava com o Júlio E hoje eu era o melhor amigo do Igão Nossa, os dois são maravilhosos Eu conheci assim De rolê no YouTube Ô, vamos gravar e tal Foi assim que eu conheci ele Top demais Mano, juro pra você Que eu e o Igão Nunca exaltamos a voz Um com o outro Nunca treinamos Fazer essa porra junto Então, tipo assim A gente nunca discutiu Juro pra você Você ainda continua com sua carreira musical Ou parou? Se parou, pretende voltar É, eu parei Parei porque, tipo Como eu trabalho muito Durante a semana Final de semana Quero descansar, né? Entendi Falha a primeira letra de alguém Que você não chamaria Pro seu podcast B Bom, se tá trocando olhar Aí você tá no caso Você tá iludido, né? Poderia tá trocando outra coisa Só que você tá trocando Só olhar seu animal Chega na mina logo E fala com ela, porra Falha a primeira letra de alguém Que você não chamaria Pro seu podcast B Eu conheço Conhece, é bem famoso Fale o nome B Aruan, por favor V-U-I-P-V A dessa placa pra mim Esse carro é lindo Tá na academia VL A placa F-U-8-8-38 É B ou D? Peraí Seu podcast Falha a primeira letra de alguém Que você não chamaria Pro seu podcast B B, B, B B de bola Eu conheço Conhece, é bem famoso Fale o nome de alguma B E é famoso? Quem, quem, quem? A RU Famoso letra B Como você esta seu gostoso? Tô bem Famoso Brasil letra B Bruno Gagliasso? Não Não sei, mano Bruna Marquezine? Não Quem? Bolsonaro? É B É B de bola Gente, é B de bola Eu acho que pode ser o Bolsonaro Acho que pode ser o Bolsonaro Uma famosa Que você já ficou Mas a internet não sabe Então Não, eu não Oi A Bru Hã Salve Aru Salve Fale o nome de alguma famosa Que você já ficou Mas a internet não sabe Então Não, eu não Eu não fui muito te pegar famosa não Eu também Agora que as coisas estão começando Eu tô tendo essa visibilidade Que elas começaram a me olhar de outra forma Ah, tá o maluco lá do podcast Mas ainda não tô introduzido nesse meio Quero muito viver isso Mano, eu também É uma parada tipo assim Que o Mítico pegou e falou E é uma parada Eu acho que eu nunca Cara, eu nunca peguei nenhuma famosa Cês acreditam? Eu sei que é difícil Eu posso ir dormir com a tua mãe HJ Vai tomar no seu toba lá Mano, eu nunca peguei nenhuma famosa, mano Juro por Deus Juro por Deus Nenhuma 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 Ah A Thay não Pô, mano Não A Thay não é famosa, poxa Ela está se tornando famosa Mas ela não é famosa Não, mas eu nunca peguei nenhuma famosa não Não, eu não peguei Por quê? Uai, você não respondeu Nome Nossa, velho Eu tô de ressaca, mano Ô, Mítico Se você quiser me beijar Quando perguntar Salve, seu lindo Existe o vídeo de um antigo De um renan brigando com o leio Como foi o seu primeiro beijo Essa primeira vez? Nossa Meu primeiro beijo foi Num sítio Junto com uma menina Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos E a minha primeira vez Tipo assim Eu me orgulho de pegar e falar da minha primeira vez Porque a minha primeira vez eu tava namorando Então, tipo assim Não foi com essas mulheres Da vida aí, tá ligado? Porque eu sei que tem uns caras que precisam estar desesperados Pra ir atrás desses negócios Mas não Eu esperei Fiquei de boa E perdi com a minha primeira namorada Foi de boa Foi tranquilo Mano, meu primeiro beijo Eu lembro Então ela falou assim Você já beijou? Eu falei não Ela falou Eu vou te ensinar E tua primeira vez? Minha primeira vez eu tinha 14 Eu namorava Ai, ai, ai Fala a primeira letra de algum convidado no podcast que você não curtiu tanto R Eu ganhei? É Face R Mano, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Ronaldinho Gaúcho Mas não Não pode ser Não sei Eu conheço Não, não é que eu não curti Eu acho que não tava É É Resende? Resende? Não Renato Albani? Não sei Pra cumprir tabela Eu acho que tipo assim Eu jamais viria no seu programa Por vir Eu tô aqui porque eu tô afim Pra conversar Mas mano, vem cá Ver se você concorda isso comigo É Eu penso muito nisso Eu acho que a galera não entendeu ainda Que o nosso trabalho de internet é igual televisão Cara, a gravação tá marcada às três É quatro e meia da tarde Mas uma mensagem falando assim Eu tô achando que eu não vou poder ir hoje Como assim você acha que você não pode vir hoje? No seu eu acho que você ainda tem menos Porque como vocês divulgam antes que é ao vivo A pessoa ainda tem um discernimento De saber assim No meu caso a gente não divulga antes Porque não é ao vivo Então daí Tá ó Minha equipe inteira parada Aí a pessoa fala assim Não vou hoje Acontece com frequência? Amigo com frequência não Mas uma vez de 15 em 15 dias acontece Mas eu falo assim Cara Aí perde um dia de gravação Por que não me avisou de manhã então? Mas eu acho que agora tá melhorando um pouco Porque agora a galera tá começando a entender Que a internet não é bagunça Rebeca? A galera não sabe Mas aqui, cara Uma produção Um mó f*** Pra fazer isso aqui acontecer Quando foi a última vez Que você beijou na boca? Caralho Faz tempo, viu, mano? Caralho Faz tempo pra caralho aqui, viu Eu não sei vocês Mas pra mim faz tempo pra porra, tá? Ah, umas... Quatro... Três horas atrás Foi uma menina só ou foi mais? Foi uma só Fala a verdade Sério, foi? Faz tempo, faz tempo Mas você já fez bololô, né? Várias meninas O Mítico Ah, um pouco Quantas? Tipo o quê? Rosilene Falero de dinheiros BRLR Salve, Rosilene Já contou pra gente Que você é gay? Cara, nunca Nunca passou na minha cabeça Esse bagulho aí De ser gay não, mano De verdade De coração mesmo Não... Eu sou 100% Cara, eu Me reconheço Tipo assim Que eu sou muito bem resolvido Na minha questão de sexualidade Tá ligado? Eu sou muito hétero Infelizmente Gente, eu não consigo gostar de pau Não consigo Não dá, gente Não dá Foi mal Não dá Mas você nunca fez troca de menina Com um amigo? Tipo, você sai sem um amigo E os dois amigos E tal Você já fez um menino com vários caras? Uma vez na minha casa Eu não fiz Mas eu vi Não, porque eu tava com a menina Que eu tava ficando Foi ela que pediu vários caras? Não Tinha Na hora que eu desci Tava meus amigos Fazendo Tipo, uns cinco amigos E uma mina Nossa, tortuda Tá, porra! Ela gostou Ela gostou Ela gostou Com consentimento, tá gente? Lógico 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 Eu falo isso muito Porque o meu público É muito mulher E gay também O teu é mais masculino O teu público ou não? Cara, eu tô muito feliz Que o público gay Tá me abraçando E tipo assim Eu amo esse público Porque é muito divertido E etc E às vezes O cara pegou e falou assim Não gosta Aí aparece o Laude Coringa Na tua frente Aí é foda Laude Coringa Esses caras aí É foda E às vezes Não pode par Se o Coringão Da massa Se o Laude Coringa Se essa pessoa aqui Laude Coringa Instagram Olhar Bem no fundo Do teu olho Se esse cara aqui Olhar no fundo Do teu olho E falar assim Eu te amo O que que você fala? Eu vou falar Fudeu Vou ter que virar gay Eu sofri uns preconceitos Porque tipo assim Eu falo muito abertamente Tudo Sobre tudo Já beijou homem? Não Teve uma época Que eu falei assim Mano, será que eu sou bi? Sei lá Mas não, não sou Por que? Me conta Fiquei curioso Não sei Porque eu gosto De experiência Sabe? Eu gosto de viver Olha essa coisa É E aí eu vivi tanto Com o Mãe Que eu falei Será que eu tento Alguma coisa? Mas não tive Atração Olha uma coisa que legal Tava vendo uma entrevista Do Gerald Butler Sabe aquele ator De Hollywood? Aí ele falou assim Já fiquei com homens Mas não sou gay E eu concordo Eu acho que ele pode Ter feito sexo com homem Não é gay Vou te dar um exemplo Não é bissexual E é hétero Vou te dar um exemplo Eu já transei com mulher Eu não sou bi Mas o que você achou? Não, eu achei Tipo assim Cara, quando a gente Tá bêbado Você falar assim Qualquer coisa A gente vai pela curtição Você sabe disso Quando a gente fica na guia Muito bêbado A gente vai pela curtição Então eu acho Sim que ele pode ter transado Ele não é gay Nem bi Aí ele fez na zoação E a moita engraçada Se eu fosse bi Eu ia ser felizasso Ô Mito Mas você já viu que engraçado Tipo assim Mano, pra não pegar E não falar Que tipo assim Eu nunca pensei Ou me passou Na minha cabeça E eu percebi Até passou Mas aí Eu peguei e falei assim Mano Tá Será que Homem Não sei o que Aí quando eu percebi Que o homem Tem uma tromba no meio Eu falei Viado Não dá Não dá Não dá Não dá Aí vai lá Uma menina E dá um beijo Uma menina de brincadeira Mas aí no outro dia Alguém vai falar Ela é lésbica Não Tá E se você Dá um beijo Aí do lado Tem um homem Com uma tromba E do outro lado Tem a Mel Maia Que jeito Que comparação Que é essa Tá maluco É óbvio Que é a Mel Maia Nossa No outro dia Vão falar Ele tava só vivendo Não vão Vão falar Que você é boiola É vão Por que né Não sei Por que Você viu Você falou de mina Eu falei que maravilha Porque falam boiola Criticando Tá gente Eu falei realmente Do que eles vão falar Não é certo Vão falar mesmo Entendi Não vamos falar Vão Que isso E o que eu não falei Ele tava curtindo Não e ontem Eu tava num rolê Um cara que tava comigo Tipo Num rolê ali Ele falou assim Mano Tem um cara Mó gato ali Eu não sabia que ele era gay Aí eu olhei Cara Vou apresentar Aí eu olhei Eu falei Que isso Você é gay Ele falou assim Eu falei Mó gato Vai lá Ele foi lá E pegou o cara Ele nem tava Tava do lado dele Brincando E nem viu né Foi mais legal Ó Última pergunta Qual foi a coisa mais cara Que você já comprou Coisa mais cara Que eu já comprei Salve Aruan Cheguei Da facul agora Salve Christian Puta que pariu Bem Aí eu vou preferir a Melmaia Né mano Aí eu vou preferir a Melmaia Mano A coisa mais cara Que eu já comprei Eu acho que foi meu carro Eu acho que foi meu carro Foi a Mercedes A200 lá Que eu tinha Que eu paguei Cento e oito Cento e dez mil reais Acho que foi isso aí Não precisa falar o valor Só fala o que que é Aí é foda né caramba Avisava antes Tirando os carros As cortagens Ah pode ser carro Foi carro Peguei uma Evoque E depois eu peguei um Audi TT É caro né Uma Evoque custa o que? É caro Ah se for uma Evoque Nova Uns trezentos pau Fiquei infeliz Que eu podia comprar esse Mas triste Que eu ia ter dado Tá ligado Porque tu vendeu a Mercedes Mano Porque eu ia me matar Eu juro Eu ia me matar Com aquele carro Mas tipo assim A parada mais bizarra Que foi Foi um tênis É a parada mais bizarra Que eu já comprei Doente assim Eu acho que também Foi um tênis Foi isso Oi Vocês tão pegando pesado aí Para com essas porra aí Vamos parar vai Vamos parar com essas merda aí vai Tchau